Olha só, tem um prazo agora que já está valendo, diga-se de passagem, que chama-se janela partidária. É um momento de desfiliação e filiação partidária também. Vamos ver aqui, de 7 de março, ou seja, já começou esse prazo, de 7 de março a 5 de abril de 2024, é possível a desfiliação partidária para mudança, para uma outra legenda de vereadores e vereadoras que queiram continuar no cargo, ou seja, um vereador da Câmara Municipal de Caxias que está no mandato. E se ele quiser mudar de mandato, melhor, mudar de partido, ele pode, e ele não vai perder o cargo. A gente sabe que, para todos os efeitos, a Justiça Eleitoral considera que o mandato é do partido. Se, por acaso, um vereador se brigar com alguém fora desse período aqui, e dizer assim, eu vou sair desse partido, se ele sair, ele vai perder o mandato.